Há vários séculos que o dinheiro desempenha um papel fundamental na sociedade, mas se tudo muda, o dinheiro não é exceção. O futuro é digital e esta semana o Reino Unido deu um passo nesse sentido, com o governo a pedir ao Banco de Inglaterra para averiguar a viabilidade da Bitcoin, uma criptomoeda britânica que coexistiria com o dinheiro tradicional. Hayden Jones explicou à Euronews a diferença entre as duas. Seriam ambas validadas por um ativo assegurado pelo Banco de Inglaterra. Com as notas, o valor é garantido por títulos. No caso das moedas digitais, a garantia seria dada também por um instrumento do Banco Central. A diferença é que com uma nota de 5 libras não podemos fazer nada em termos digitais. Com uma versão digital, podemos adicionar condições aos pagamentos. Por exemplo, tornar o pagamento condicional e dependente da realização de qualquer coisa em troca. A iniciativa britânica está longe de ser única. O ano passado, as Bahamas tornaram-se no primeiro país a lançar a sua própria criptomoeda e mais de seis dezenas de bancos centrais, incluindo o Banco Central Europeu, estão atualmente a estudar a sua versão de dinheiro digital, que permitiria às pessoas guardar dinheiro diretamente nos seus computadores ou telemóveis. Se o Banco de Inglaterra tornar este projeto realidade, pode muito bem retirar os bancos tradicionais da equação. Pessoas comuns precisam de bancos para gerir o seu dinheiro. São estes bancos que nos garantem cartões de crédito e débito e permitem transferências. Mas se o Banco Central emitir dinheiro digital, o cenário muda. Os cartões e as contas bancárias deixariam de ser necessários. A Bitcoin foi pioneira neste tipo de operações e se é verdade que já várias pessoas ganharam fortunas com esta criptomoeda, não é menos verdade que as suspeitas permanecem, no caso das criptomoedas nacionais, com uma agravante. O pior cenário seria algo como o que acontece na China, uma criptomoeda completamente vigiada, que será utilizada para controlar as decisões que as pessoas fazem, as suas compras, o que na prática é controlar as suas vidas. Espero que as versões ocidentais sejam mais orientadas para os indivíduos, mas ainda não é claro que isso aconteça. Apesar das dúvidas, parece certo que as criptomoedas chegaram para ficar. O dinheiro não passará a cair do céu, mas pode muito bem nascer num computador perto de si.